Quando os bravos desbravadores romperam o grande sertão Erguendo o primeiro rancho, a margem de um ribeirão Plantaram então a semente de um ditoso lugar de labor Sobre o céu maravilhoso, cresceu com paz e amor Jundiaí do Sul, cidade altadeira, dessa primeira no meu coração A tua nobreza e beleza te enaltecem, tu engrandeces a nossa nação Jundiaí do Sul, cidade altadeira, dessa primeira no meu coração A tua nobreza e beleza te enaltecem, tu engrandeces a nossa nação Tuas terras belas e férteis, que se partam de cereais A pegoia que grande riqueza, a natureza e o lazer que refaz Não só o irmão rio, irmão vinte, padroeiro Francisco de Assis Tua gente querida e ordeira, em teu seio vive feliz Jundiaí do Sul, cidade altadeira, dessa primeira no meu coração A tua nobreza e beleza te enaltecem, tu engrandeces a nossa nação Jundiaí do Sul, cidade altadeira, dessa primeira no meu coração A tua nobreza e beleza te enaltecem, tu engrandeces a nossa nação A tua nobreza e beleza te enaltecem, tu engrandeces a nossa nação Tchau.